Se esquece pra me verá 22 minutos e um choro atrás Era medo que a gente chegasse A gente conheceu Beijo, criança, beijo Acertei mais você E eu de lado E pedi pra exitar Que eu ia ficar bem Que eu tragui a vida Tudo é bom Beijo, beijo Me arruinado com a nossa canção Viro as costas de se enxergar Como se fosse Pro normal 22 minutos Eu sempre quis citar Preciso entender Não posso te deixar Praxinha Praxinha Eu me não posso me matar Como diz o dia que está com a minha Você já me quer E praxinha Não vai valer sentido Sem você Praxinha Não tem de lado Esse é a nossa canção Praxinha Eu quero te perder Especa a sua mão E vem viver Nosso amor Porque não me explicar O motivo de Você já me vem Sem você Eu não tenho de mim Porque você Não tem de lado Esse é o nosso Daí eu tô na parte Daí eu tô Eu não tenho de lado Essa pessoa Sem a sua mão E viver Nosso amor Eu tô Eu não tenho de lado Eu tô Eu tô Eu tô